Oi gente, no Saúde Express de hoje a gente vai falar sobre proteção solar. Você sabia que a gente tem que usar protetor solar todos os dias? Pois é, eu tô aqui com a doutora Kaline Ferraz, que é dermatologista e vai explicar direitinho para a gente. Doutora, por que que a gente tem que usar protetor solar todos os dias? Primeiro porque a exposição solar é todos os dias. Além disso, o filtro solar hoje em dia protege também contra a luz artificial. Luz de computador, tablet, celular, que é a luz branca, que vai trazer prejuízo para nossa pele, principalmente para envelhecimento e formação de manchas. E para esse tipo de luz é importante a gente falar da diferença, né doutora, dos tipos de protetores. Para as luzes artificiais a gente precisa de uma barreira de proteção física, que aí tá dentro dos tonalizantes, dos pigmentos que dão esse aspecto de base ou de filtro solar físico que tem outro tipo de cobertura. Doutora, qual o tipo de EFS indicado? O mínimo é 30, já confere uma boa proteção. Quando a gente sobe o fator para 50, 70, também sobe a proteção, mas não tanto assim. Se você quer uma proteção melhor, é melhor você repetir o uso do filtro solar, reaplicar, do que querer fatores muito altos e passar apenas uma vez ao dia. Doutora, hoje existem vários protetores no mercado. Como é que a gente faz para escolher aquele protetor certeiro, o Coringa? O protetor que protege contra UVA, UVB e a luz visível, tá ali protegendo de todos os males que essas luzes artificiais vão lhe trazer. Além disso, a tecnologia hoje tá produzindo alguns fios solares ainda mais específicos, ainda mais de qualidade, como fluidez, toque seco, alta resistência à água. Agora a gente não pode deixar de falar também da proteção do corpo. Muita gente foca só na proteção do rosto e não protege o corpo. É importante o corpo todo, né? Exatamente. Todo mundo cuida mais do rosto, eu entendo, é o nosso cartão de visitas, a gente tem que cuidar realmente. Mas a pele está no corpo inteiro e todas as desvantagens da exposição solar e da luz artificial vão estar também em outras partes. Existem fios solares próprios para se usar no corpo, que vão ajudar a gente nessa proteção e nesse bem-estar. Proteção sempre no corpo todo. Obrigada, doutora. Imagina.